Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Então, você já sabe, de segunda a sexta, nesse horário, quando você liga a televisão ou você já está na TVE, você vai acabar assistindo o Consumidor em Pauta. Por quê? Porque você tem bom gosto, aliás, bom gosto temos nós aqui em trazer as coisas bem feitas para o ar. Olá, hoje eu vou tratar de direito comercial e já vou dizer para vocês quem é que vai estar aqui conosco no programa. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas para o consumidor, para esse e-mail que está aí, ou então para o nosso WhatsApp, qualquer um desses dois endereços que você mandar para cá, você vai receber as respostas, porque aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Bom, quem está comigo aqui é o mestre em economia, com ênfase em controladoria, contador, sócio e diretor operacional da Fortus Grupo. Grupo. Eu sempre me engano quando eu vou falar esse nome aqui. Mas eu vou falar em Evanira Guiar e vocês já sabem quem é. Tudo bem, Evanira? Tudo bem. Como é que vai, Machado? Tudo bem. Telespectadores, uma satisfação novamente estarmos aqui, trazendo aí dicas, sugestões aí para os nossos empreendedores, para a população em geral. Que bom. Lembrando que também tem três dias na semana aqui que quem faz o programa é o João Cusódio, que é lá do Grupo Fortus também. E por isso ele é o apresentador aqui durante esses três dias da semana. Evanira, eu vou lhe perguntar aqui, como pode ser definido o uso da contabilidade na gestão empresarial? E daí, Evanira? Muito bem, Machado, telespectadores. E especialmente vou falar hoje para os empreendedores e para os nossos colegas contadores. Este tema do uso da contabilidade na gestão dos negócios, para mim, traz aqui, além do meu papel aqui de trazer novidades, dicas, sugestões, eu, como contador registrado aqui no nosso Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Sul, sinto um peso dobrado em trazer essas sugestões aqui, observações do nosso dia a dia. Bom, pela experiência que eu tenho em ter atendido mais de mil empresas e atualmente nós temos mais de 200 clientes lá na Fortus Contábil, vou trazer aqui a nossa experiência do uso da contabilidade na gestão dos negócios. A gestão de negócios, dos negócios, nos dias que vivemos, ela é tão importante que pode significar, uma boa gestão financeira, não é, dos negócios, pode significar a sobrevivência ou fechamento dos negócios. O contador, a figura do contador ou a contabilidade, uma vez que faz toda essa gestão dessas variações patrimoniais com seus registros, com sua organização através dos relatórios da contabilidade, o contador então ele consegue ter uma visão ampla de todo o mercado e não apenas daquele negócio em que a empresa está inserida. Então, através dessa visão ampla, com as suas ferramentas, os seus dados obtidos de toda essa movimentação da empresa e a organização através daqueles relatórios, demonstrações, análises, indicadores que podem ser obtidos da contabilidade, então, são uma ferramenta muito importante na gestão do dia a dia das empresas. Evanira, eu tenho aqui a pergunta do Gustavo, ele é aqui de Porto Alegre mesmo. Ele quer saber o seguinte, qual o papel da contabilidade nas empresas? Bem, Gustavo, muito obrigado pela pergunta. Realmente, a contabilidade nos dias que a gente vive com uma alta competitividade nos negócios, com margens de lucros, de rentabilidade cada vez mais reduzidas, custos elevados. O papel do contador é estar ao lado do empreendedor, ao lado do empresário, trazendo essas análises obtidas lá na sua contabilidade, organizando tudo isso de uma forma que permita, Machado e Telespectador, uma gestão objetiva, clara, baseada em dados e informações do negócio. O contador tem a capacidade de indicar como está indo o negócio daquele empreendedor. Será que eu, ao comprar um produto por 100 e vender por 200, estou tendo lucro? O empreendedor, a grosso modo, vai dizer, bom, eu tenho uma margem de 100% sobre o valor do meu custo, a princípio eu estou tendo lucro. Mas, na realidade, não é bem assim, porque não é apenas o componente do custo direto daquele produto que vai dizer para o nosso empresário o lucro líquido lá no final, na última linha. Na verdade, o contador, ele vai organizar todos os custos e despesas que essa empresa tem, que vai muito além daquele custo fixo. Então, o papel do contador ao lado do empresário é exatamente esse, ser o consultor, o braço direito no seu dia a dia, mostrando como está indo e, enfim, indicando o norte que a empresa pode seguir. A dona Joyce, ela mora na cidade de Gravataí e ela ficou assim, meio em dúvida, e pergunta para a gente, mas afinal, qual a importância da contabilidade para a empresa? Bom, com exceção dos microempreendedores individuais, que nos dias de hoje estão dispensados de ter uma contabilidade regular, apesar de que eu recomendo ter esse braço direito, todas as demais empresas são obrigadas, por força de lei, ter um contador ao seu lado. Obrigados. Segundo ponto, muito difícil nessa complexidade que nós vivemos, tributária, trabalhista, previdenciária, financeira, o empreendedor tocar o seu negócio de uma forma efetiva sem ter um contador. Então, o contador vai cuidar de toda essa parte burocrática, desburocratizando tudo isso. Mas o contador, ele tem um papel que vai muito além disso, Machado. O papel do contador, ele passa por auxiliar o empreendedor no seu planejamento estratégico, fazendo projeções, definindo orçamentos, definindo a precificação dos seus produtos e serviços, auxiliando em encontrar as suas margens de lucro, suas rentabilidades. Quais os produtos mais rentáveis, quais os setores da empresa de serviços que geram mais resultado, aqueles que não geram resultado, servem para indicar o caminho que o empreendedor, que a empresa pode seguir para ter mais sucesso no seu negócio. Então, a contabilidade, o papel do contador, ele vai muito além, apenas, entre aspas, porque não é fácil de ter o balanço, a demonstração do resultado. Ele vai muito além, definição de custos, de resultados e tudo que precisa para o empreendedor aí, para as empresas irem além. A dona Maria de Lourdes, ela é aqui de Porto Alegre, e ela quer saber o seguinte, Rui Vaneiro, quais as vantagens da contabilidade para o negócio? Bom, Maria de Lourdes, muito obrigado pela pergunta, uma satisfação aí, falar sobre as vantagens de ter um contador. Bom, as desvantagens são enormes, e as vantagens eu vou trazer algumas, porque vão além. O contador, a contabilidade, porque a gente fala aqui do contador, não necessariamente necessita ser um contador externo, a gente pode estar falando aqui da contabilidade interna, que normalmente as médias e grandes empresas têm um setor contábil que são dentro. Eu atuo como contador terceirizado, mas isso também vale para os contadores internos. O contador, com a sua visão de negócios, com a sua capacidade de analisar toda a empresa, todos os seus efeitos no patrimônio da empresa, ele vai auxiliar nos controles internos, ele vai auxiliar, então, na facilidade, nas análises das informações, não apenas da empresa, mas também comparando com o mercado, para saber como a empresa está frente ao mercado, dos seus concorrentes. Segurança na tomada de decisão, tem uma atividade que faz parte da atividade do contador, que é a controladoria, que eu, inclusive, sou controller, especialista, economista, com ênfase em controladoria. A controladoria, para principalmente os contadores internos, assume um papel imprescindível e é o braço direito do empresário nas tomadas de decisão. Segurança, então, na tomada de decisão, uma visão clara dos seus processos, quais os resultados esperados estão sendo alcançados. Então, o papel aí do contador, ele traz muitas facilidades através das suas ferramentas, análises dos números, dados, trazendo, então, relatórios mais simplificados para os empreendedores. A dona Carla, ela mora na cidade de Alvorada e ela quer saber o seguinte, como a contabilidade pode contribuir com a inovação nos negócios, Aivanier? Olha aí, Carla, muito obrigado pela pergunta. Contabilidade e inovação nos negócios. Muito bem. Muitos empreendedores têm um desejo de inovar, mas em que inovar? Quais os projetos que são mais viáveis? Qual o projeto de inovação que vai ter um retorno maior? O contador, com essa sua visão estratégica, através do conhecimento e tendo esses dados, ele é capaz de, junto com o empreendedor, montar todo um fluxo financeiro, todo um projeto financeiro para analisar se aquele investimento em inovação que o empreendedor deseja realmente terá um retorno e terá um sucesso. Então, o contador, ele tem esse papel, Machado, fazer aquele sonho, se transformar numa realidade ou demonstrar para o empreendedor se aquilo é viável ou não. Aivanier, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo é bem brevezinho aqui. É só o tempo de você tomar um gole d'água e a gente já estará de volta aqui. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito comercial. Estou conversando aqui com o Evanir Aguiar, que é lá do Grupo Fortos e que está respondendo às perguntas de todos nós. Lembrando que as perguntas podem ser encaminhadas, vou lembrar aqui vocês mais uma vez, podem ser enviadas para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Evanir, eu vou fazer uma pergunta aqui, que foi a Maria Lúcia quem me lembrou, inclusive. Se antes de fazer um negócio, a pessoa não precisa consultar um contador antes mesmo de fazer um negócio? Excelente pergunta, Maria Lúcia, sempre ligada aqui no nosso tema. Obrigado, Maria Lúcia. E obrigado por me permitir responder algo tão importante que eu entendo para os empreendedores. Sim, Machado, o nosso povo brasileiro, ele é muito empreendedor. É difícil a pessoa com quem a gente conversa e que não tenha uma ideia de negócios. Mas nem sempre este sonho deste empreendedor é viável. Muitas vezes é um sonho e que para se transformar em realidade ele necessita algumas etapas. Primeira etapa, na minha opinião, é analisar a viabilidade econômica daquele projeto. O que é a viabilidade econômica? Nada mais é que analisar todos os custos que aquele empreendedor vai ter em colocar o seu negócio em funcionamento, todas as despesas e depois os custos operacionais, confrontando com as receitas esperadas e projetadas daquele negócio. Esse confronto entre custos, receitas e despesas vai dar um resultado para mostrar, Machado e Maria Lúcia, se aquele negócio ele será viável, em quanto tempo aquele retorno daquele investimento inicial, aquele empreendedor vai ter aquele retorno. Então isso vai dar um forte indício daquele negócio, se ele é um negócio viável ou não. Então essa análise de viabilidade. Vou trazer, Machado, um exemplo. Neste momento eu estou, como consultor contábil, auxiliando uma empresa em um projeto de em torno de 50 milhões de reais. Esta empresa, ela tem um terreno e vai realizar sobre aquele espaço um empreendimento. Só que a empresa não tem todo este recurso e necessitará de aporte de investidores. Então esses investidores, para colocarem o seu dinheiro naquele negócio, que não é pouco dinheiro, ele necessita conhecer a viabilidade do negócio, ele necessita saber em quanto tempo ele terá o retorno do seu investimento, se é rentável. Então eu, como contador, junto com a empresa, o empreendedor, que montou a sua ideia de negócio, com o seu engenheiro, que definiu todo um projeto construtivo, e aí tem um fluxo construtivo, que vai ter desembolsos, juntamente com a sua empresa de marketing, que vai ter todos os custos, e a sua parte administrativa projetando todas as despesas, a gente vai então, junto com isso, montar um business plan. Um plano de negócios que vai dar a viabilidade para que esse empreendedor, então, consiga captar no mercado esses investimentos. Então, Machado, isso vale para o pequeno empreendedor e para o grande empreendedor. Então, muito obrigado por permitir eu trazer essa resposta. Vocês viram o que o Evaninho, de vez em quando, tem um lápis, mas é as folhas que ele coloca em cima da perna aqui, que ele tem que procurar, não deixar cair. Eu peço desculpa, mas eu gosto de trazer muito conteúdo e informações precisas, e às vezes uma colinha importante. É verdade, é verdade, exatamente. Mas, breve, nós teremos um novo cenário aqui, e que vai permitir que o Evaninho coloque isso sobre uma mesa. O senhor Matheus, aqui de Porto Alegre, quer saber o seguinte, Evaninho, qual a importância de se ter a contabilidade em dia? Bom, Matheus, muito obrigado pela pergunta. Vou me valer, aí vale a minha colinha, Machado, de um material do Sebrae. Não que a gente não tivesse aqui o conhecimento, mas o Sebrae, eu entendo que é um grande parceiro, não estou ganhando nada por falar aqui do Sebrae, mas é o Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas Empresas, muito importante para os micro, pequenos e até médios empreendedores. O Sebrae traz muitas dicas, sugestões. E o Sebrae trouxe aqui um materialzinho sobre a importância da contabilidade lá na gestão dos negócios do dia a dia. Então, eu trago aqui. Cumprimento das obrigações legais. Sabemos que o Brasil é um país muito burocrático. São obrigações tributárias, contábeis, trabalhistas, previdenciárias. Então, o contador, naturalmente, com esse conhecimento, vai poder ajudar a empresa no cumprimento dessas obrigações. A análise de desempenho permitirá, através da contabilidade e do uso das suas ferramentas de análise de balanço e seus índices, indicadores, demonstrar como está o desempenho da empresa, de setores, de produtos. Tomadas de decisões, porque o empreendedor que tenha uma contabilidade em dia com seus balancetes poderá tomar as melhores e maiores decisões embasadas em dados, não apenas com sonhos, com suposições, mas a contabilidade permite esse embasamento com dados, um planejamento financeiro. A contabilidade auxilia na montagem de custos e definição de margem, encontrar o ponto de equilíbrio, tanto daquele produto quanto da própria empresa. Permite realizar o orçamento empresarial e fazer o acompanhamento mensal desse orçamento. O planejamento estratégico da empresa, então, também serve para um planejamento financeiro. E a transparência, não é? A transparência do negócio, o conhecimento, o que está trazendo de resultado aquele negócio, se é um negócio bom, então, também serve para demonstrar a transparência do negócio. Tem aqui a pergunta da dona Michele, ela mora em Sapucaia do Sul. Ela quer saber, e eu acho que todo mundo quer saber também, quem está pensando em colocar um negócio, somente as grandes empresas devem se preocupar com o uso da contabilidade? Pergunta da dona Michele. Bom, Michele, muito obrigado pela pergunta. Um abraço lá para Sapucaia, a cidade onde eu resido. Sou torrense, morei muitos anos em Porto Alegre, mas hoje estou em Sapucaia. Bom, Michele, não. Definitivamente não. A contabilidade, ela deve ser utilizada por todos os tamanhos, níveis, complexidades de negócios. Naturalmente que as maiores empresas, elas já têm uma contabilidade interna, as médias empresas também, ou terceirizado, mas os pequenos e médios negócios, esses necessitam mais ainda de apoio. Porque muitas vezes aquele empreendimento, ele nasce de um conhecimento técnico, prático, daquele empreendedor. E muitas vezes o empreendedor, ele está no dia a dia lá vendendo, fazendo a entrega. E ele muitas vezes não tem a condição de parar para analisar o seu negócio. E, tendo então uma contabilidade ao seu lado, utilizando as ferramentas da contabilidade, estando próximos do seu contador. Microempreendedor, pequeno, médio empreendedor, aproxime-se, o contador é a pessoa que mais conhece o seu negócio depois de você. E ele é quem tem a condição de indicar nos nortes como está indo o seu negócio. Então, Michele, a contabilidade deve ser utilizada principalmente para esses pequenos e médios negócios, que muitas vezes significa se está bem ou não está bem. Vou trazer um exemplo bem rapidinho aqui. Tem um cliente nosso, que é um atacarejo, que vende para atacado e varejo. E ele tem uma margem muito reduzida. E ele me chamou esses dias, Ivanir, eu preciso tomar um café para saber o que está acontecendo com o meu negócio, porque eu não estou tendo lucro. Analisando a contabilidade dele, conhecendo a estrutura dele, eu cheguei e perguntei. Na verdade, eu trouxe a informação. Meu amigo, na verdade, tu tens lucro. E um lucro bem alto. É um negócio que em dois anos ele acumulou de estoque um milhão de reais. Eu cheguei e trouxe para ele. Está vendo onde é que está o teu lucro? Está aqui no teu estoque. Tu tens um milhão de reais, tu começou com um estoque de 100 mil. Tu tens um milhão de reais hoje. O que é que acontece? O lucro, muitas vezes, não é representado financeiramente. Muitas vezes é um patrimônio, é um investimento que o empreendedor fez. E eu, como contador, cheguei e disse para ele, tem que fazer alguma coisa para que esse teu estoque gire, vire recurso. E aí, tu transforma esse teu lucro, que hoje está no teu estoque, em um lucro financeiro, que é o que tu está precisando. Que coisa, viu? O Evanir aqui vem e dá explicações todas. Está para vocês aí, para vocês, para mim, para todo mundo. Temos aqui a pergunta do Gabriel, que mora na cidade de Osório. Ele pergunta o que são as análises das demonstrações financeiras, Evanir. Muito bem, Gabriel de Osório, hein? Olha, muito bom falar com o pessoal ali. Eu sou torrense, nossa região do litoral ali. Bom, Gabriel, as análises das demonstrações financeiras, ou análises de balanço, análises de demonstrações contábeis, nada mais são do que uma organização matemática que o contador tem essa capacidade de fazer, através de índices, de indicadores, de percentuais. Aí eu trago aqui uma análise de balanço, como análise horizontal, que vai analisar aquela conta ao longo do tempo, mês a mês. Uma análise vertical, que vai dizer quanto, por exemplo, que aquela despesa representa no total das minhas despesas, ou quanto representa das minhas receitas. Índices, indicadores, índices de liquidez, índices de rentabilidade. Então, análise de balanço nada mais é do que uma organização através de análises, com percentuais, com indicadores, que o contador faz através do balanço e da demonstração do resultado. Evanir, eu tenho aqui a última pergunta do programa e você tem um tempo enorme de um minuto para respondê-la. A pergunta é do... Sei lá, me perdi aqui. Bom, está aqui. O Newton, de Porto Alegre, quer saber se... Fala-se muito em análises e demonstrações, mas pode exemplificar alguns modos? Diz o Newton. Muito obrigado pela pergunta, Newton. Claro que posso. Bom, eu estava falando aqui sobre os modos que o contador tem para fazer análise do seu balanço. Rapidamente, eu vou trazer alguns. Nós temos aqui análise horizontal, análise vertical do seu balanço, indicadores de capacidade de pagamento, aí eu trago aqui liquidez corrente, liquidez seca, endividamento, indicadores de atividade, prazo médio de recebimento, de pagamento, indicadores de rentabilidade, análise do valor da ação ou cota. Então, aqui, Newton, temos muitos índices e análises que podem ser extraídas da contabilidade. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito comercial. Estive conversando aqui, com muito prazer, com o Evanira Guiar, que respondeu às perguntas de todos vocês. Lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui, eu ou o João Custódio, para mais um Consumidor em Pauta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto